Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Mandy e esse é o Mandy Mais. Sejam bem-vindos ao meu canal, hoje eu falo sobre essa aventura de uma brasileira no Canadá. E antes da gente começar, se estão vendo que eu tô com uma pessoa aqui, eu já vou falar sobre isso pra vocês. E agora eu vou começar a falar em inglês. So, não em inglês. So, I'm here with Kath and you probably know her because we already made another video. You see the link here and you can see them, they were very, very funny. And we are here to make more fun videos. So, today we are going to do some tongue twisters. Yeah. Yeah, in Portuguese we are going to be doing trava-linguas. So, I told you about the meaning. Trava-linguas. Yeah. Very good. I told you about the meaning and it's like the same thing. Yeah. So, I selected three and she selected three. Yeah. And wait, because in the end we have a special section where Kath answers your questions. The first one is very short. And it's important to tell that Kath doesn't speak Portuguese. Yeah, not at all. So, I choose some ones that I find easier. Okay. How do I know the non-means? Yeah. I'm nice. So, O rato. Rueu. A roupa. Do rei. Do rei... This is getting lazy already. The roma. Yeah. sim, o rato roeu a roupa sim, sim 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 a roupa a roupa do rei de Roma de Roma sim acho que você fez muito bem porque o r é muito diferente do r em inglês algumas pessoas têm dificuldade mas você disse rei roupa e disse muito bem no outro dia ela disse paralelepípedo você lembra? a palavra mais longa em português paralelepípedo ela disse paralelepípedo você vê isso? você é natural o que eu ia dizer? aqui é uma é curta, então você pode dizer isso ok bad money mad bunny bad money mad bunny mad money mad money mad bunny mad bunny mad bunny mad bunny mad bunny bad money bad money bad money mad bunny é uma coisa difícil você continua esquecendo onde vai 3 tigres triste para 3 pratos de trigo 3 3 tigres tristes para 3 para 3 pratos de trigo eu vou falar vou falar com a minha 3 3 sad 3 sad tigers para 3 pratos de trigo 3 trigo 3 trigo 3 eu te ensinou rome eu me engano 3 3 tigres 3 3 trigo 3 tigres tristes 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 para 3 para 3 para 3 pratos de trigo pratos de trigo pratos de trigo de trigo de trigo sim ok, é difícil sim então, a primeira parte é de trigo 3 3 tigres tigres tristes tristes você pode dizer isso juntos? 3 tigres tristes 3 tristes tristes não ok não, mas é bom hora 3 para 3 para 3 pratos pratos de trigo de trigo hora 3 pratos de trigo para 3 chaco de trigo tá bem é difícil porque eu estou aprendendo como dizer e tentando dizer rápido sim isso é rápido mas é bom é divertido uma renda clássico peter piker 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 ped Sim, é bem conhecido, cada criança aprende isso quando é jovem. Oh, legal! Tem mais para isso, mas eu deixo isso curto. Sim, é a mesma coisa para você. Ok, a última coisa, e é fácil também. Sim, é isso. Pia, pipa, pinga. Talvez eu possa ler isso. Sim, claro! É tão difícil! Sim, é ótimo! É uma coisa divertida, eu gosto disso. Para mim, uma das mais difíceis é O que é que caca quer, caca que caca que caca quer, qualquer caca. Isso é incrível! Isso é louco, louco! Você pode ver o que parece? Sim! Oh, sim! O que é isso que caca quer? Caca quer caca. Caca quer caca. Caca é a fruta que parece uma tomada. Ok. Qual caca quer caca? Caca quer qualquer caca. Ech maintenant. Maricês é法, viu? Cacaca ki. Caca kei. Isso é fofo. É assim que ele ouviu. Eu gostei que Danielu. Ok. Cooks cook cupcakes quickly. Cooks. Cooks cook cupcakes quickly. Yeah? Yeah, that's good. That's really good. Okay. Oh, I like that with cupcakes. Yeah, me too. I'm hungry. Okay, so we had three. Yeah. Yay. That's so tricky. Yeah. That's hard. Oh my god. Even in Portuguese, I was having trouble saying that. So now we have time for calf answers. I think it's okay. So they asked you, where did you live if not in Canada and why? Okay. I think it would be really cool to live in California. Yeah. It's always hot. A lot of vegan food. Yeah. Define the ocean. It seems like a really fun place. Or a few years ago, I went to Europe and I really liked Berlin. It's a really, really cool city. Okay. So, but I'd always want to come back. I could never just go and stay because my family's here and it's good. I like living here, so I have no plans to ever really leave. Okay. Yeah. Not for a long time. Yeah. Nice choices. So the people I know that live in Germany, they really like in there. And I also hear like good things about California. Mm-hmm. I have a friend that just came back from there. Yeah. On vacation, he's like, you have to go. Yeah. It looks so pretty. Yeah. Oh, vegan food. Oh my god. So much vegan food. Yeah. Different options. It's so pretty there. Yeah. I want to go there. Yeah, me too. Yeah. Oh, great. Thank you, Kat. So, just say my stuff in Portuguese, like comment and like subscribe. Okay. Ah, então, pessoal, lembrem de comentar aqui embaixo se vocês tentaram fazer os trava-línguas em português e inglês, se vocês conseguiram ou não, o que vocês acharam. Kat foi super bem, pra quem não fala português ela pronunciou as coisas certinho. I'm making compliments. Yeah, I thought I had something in there. Yeah? Okay. I'm making a pronunciation. Yeah. How did you get it? How do you say pronunciation? Ah, pronúncia or something? Yeah, it sounded. Yeah, I could hear it. Yeah, okay. I started to get it. I'm kicking it up on Portuguese. Yeah, good. Ah, então espero que vocês tenham gostado. Então comentem. Ah, liking. Like, não. Então comentem, curtam e compartilhem também. Então mega beijo. And let's say goodbye. Okay. Yeah. Bye. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau! E aí, tchau, tchau! Tchau, tchau, тchau!